Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham nessa meditação do sábado à noite em relação à liturgia do domingo seguinte. Bem, nesse domingo a igreja coloca para nós a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Na verdade, o dia é dia 29 de junho, que é hoje, mas aqui no Brasil a CNBB conseguiu autorização do Vaticano para que a solenidade fosse celebrada no domingo. E são outras festas também que a igreja transfere para o domingo, por exemplo, dia 15 de agosto, que normalmente cai durante a semana, a igreja transferiu para o domingo aqui no Brasil, onde nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Então hoje vamos meditar com a igreja sobre a importância de São Pedro e de São Paulo. As colunas da igreja chamaram os apóstolos, chamaram os santos padres. Pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, nos dê a inspiração do Espírito Santo, para você e para mim, compreendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, bendito, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz poderosa do Espírito Santo. Fazer, Senhor, que nesta noite nós apreciemos retamente todas as coisas, todas as palavras da Sagrada Escritura, Senhor, nessa solenidade de São Pedro e de São Paulo. E possamos gozar sempre da consolação do Espírito Santo. Pedindo à Virgem Maria que, nesta noite, nos acompanhe com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, a grande solenidade de São Pedro e de São Paulo a Igreja coloca diante de nós. Repare quantas festas importantes, quantas celebrações litúrgicas importantes a Igreja coloca para nós logo depois da festa da Páscoa. Tivemos toda a preparação para a Páscoa, aí tivemos a ressurreição de Cristo, a ascensão do Senhor ao céu depois de 40 dias, uma grande solenidade. Depois tivemos, dez dias depois, uma semana depois, a solenidade do Espírito Santo, importantíssima. Depois tivemos o Domingo da Santíssima Trindade, importantíssima, solenidade. Depois tivemos aí grandes festas, Corpus Christi. E depois de Corpus Christi tivemos aí a solenidade de ontem, do Sagrado Coração de Jesus. Solenidade de hoje, a festa de hoje da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E agora celebra São Pedro e de São Paulo. E no dia seguinte de São Pedro e de São Paulo, a Igreja celebra os Proto-Mártires de Roma. Aqueles primeiros cristãos que foram massacrados em Roma no ano 64, provavelmente, pelo Imperador Nero. Então vejam quantas graças, quantas bênçãos Deus nos dá através dessas celebrações. Por quê? Uma coisa que é preciso entender é que quando a Igreja celebra uma festa dessa aqui na Terra, não é apenas uma lembrança, não. É uma presentificação. O fato torna-se presente. Por quê? Porque as ações de Deus, elas não envelhecem. E tudo que a Igreja liga na Terra, Deus liga no céu. Então, se nessa liturgia, que já começa no sábado até amanhã, a Igreja celebra São Pedro e São Paulo, o céu celebra São Pedro e São Paulo. Ou seja, Pedro e Paulo estão diante de Deus numa celebração, num dia de glória, podendo conceder a nós a sua poderosa intercessão. Esse é o sentido profundo de uma celebração. Então vamos caminhar aqui com as leituras que a Igreja coloca hoje para nós. Já que São Pedro e São Paulo são essas duas colunas, são os fundadores da Igreja em Roma. Roma, a capital do mundo naquela época, no primeiro século. Reinava o imperador romano, que tinha todo o poder no mundo. Os doze Césares e os apóstolos, inteligentemente, guiados pelo Espírito Santo, Pedro e Paulo, vão para Roma. Depois de fazerem toda a sua catequese em Jerusalém, Pedro foi para Antioquia, na Síria, criou ali a primeira comunidade católica fora de Jerusalém. Paulo fez aquelas quatro viagens por toda a Turquia de hoje, sofrendo barbaramente. Depois eles vão completar a sua obra em Roma. Pedro deve ter ido para Roma por volta do ano 50, mais ou menos. Paulo foi mais tarde. Paulo foi por volta do ano 60, onde ficou preso até 62, porque ele apelou para César, quando os judeus queriam julgá-lo e matá-lo em Jerusalém. Ele ficou preso em Cesareia, na casa do governador romano, e apelou para César, para o Paulo ser cidadão romano. Pedro não era. Paulo ficou preso dois anos em Roma, de 60 até 62, foi solto, ele pôde voltar para o Oriente, provavelmente tenha chegado até a Espanha, mas depois foi preso novamente, ainda nessa perseguição terrível de Nero, e Paulo deve ter sido morto por volta do ano 67 da Era Cristã. Pedro não se sabe exatamente se foi morto em 67. Alguns acham que deve ter sido morto em 64, quando houve o que a igreja celebra amanhã, os promártires de Roma, aqueles primeiros mártires que neram uma perseguição tremenda. ele mandou matar. Provavelmente Pedro tenha sido morto, crucificado de cabeça para baixo, como conta Santo Irineu de Leão, na sua obra. Provavelmente ele tenha sido morto por volta do ano 64. Bom, vamos acompanhar as leituras de hoje. A primeira leitura é dos Atos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1º até o versículo 11. Vamos lendo aqui e vamos meditando. Nós não temos pressa nessa nossa reflexão. Diz aqui o Evangelho, ou melhor, os Atos dos Apóstolos, a perseguição de Herodes, a morte de São Tiago, e também a prisão e a libertação de Pedro. É isso que o Evangelho de hoje conta. Mostra como Deus, os apóstolos, fizeram o mesmo caminho de Cristo. O caminho da perseguição, o caminho da morte, o caminho da prisão, mas protegidos por Deus. Jesus disse lá para os apóstolos, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 24, o discípulo não é maior do que o mestre, Jesus fala. Se eles me perseguiram, vão perseguir também a vocês. Ele fala lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 20, na Santa Ceia. Se eles me perseguiram, vão perseguir a vocês também. E aconteceu literalmente. Pedro, Paulo, Tiago, todos foram perseguidos. Mas não faltou a graça de Deus para eles. Isso aqui é muito interessante. Não faltou a graça de Deus para eles. A gente vai ver nesse texto exatamente isso que diz. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Aliás, esse Herodes aqui não é o Antipas, é o Herodes Agripa I, que na verdade ele era neto do Herodes o Grande. Bom, vendo que isto agradava aos judeus, porque os judeus perseguiam os apóstolos, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Os dias dos pães sem fermento é a Páscoa. Pedro foi preso também, não é uma Páscoa. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando a guarda de quatro grupos, de quatro soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque já também estavam vivendo a Páscoa. Como Jesus foi preso, morto na Páscoa, Pedro também teria esse destino. Pedro estava, sim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Olha que bonito, meus irmãos. A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Nós temos que rezar sem cessar também pelo Papa. Eu gosto muito daquela invocação que há mais de, acho que 40 anos, o Padre Jonas colocou no texto que a Canção Nova reza, todo dia, seis horas da tarde, um deles, né, a igreja coloca lá, abençoai, Senhor, o Santo Padre, o Papa. E também o nosso bispo de Orcesano e todo o clero. Abençoai, protegei e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Que bonito a gente saber que todo mundo que reza o texto, abençoai, Senhor, o Santo Padre, o Papa. Assim como os cristãos. Está escrito aqui, né, A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Meus irmãos, a responsabilidade do Papa é muito grande. A responsabilidade de Pedro é muito grande. Então precisamos rezar pelo Papa. Continua. Ora, quando Herodes estava para o apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre dois soldados ligados com duas cadeias. Veja como tinha medo, né, de Pedro fugir. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou na prisão. Tocando do lado de Pedro, o anjo perguntou, Levanta depressa, disse ele. Calça as sandálias. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, singe-te, calça as tuas sandálias. E assim ele o fez. O anjo acrescentou, Cobre-te com a tua capa e segue-me. Devia estar frio, né, que na época, na Páscoa faz frio. Pedro saiu e seguiu sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Interessante, né? Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Que coisa maravilhosa, né? É isso que eu estava dizendo no começo. Os apóstolos passaram pela mesma provação de Cristo, mesmo sofrimento de Cristo, mas Deus os amparou. Deus os amparava. Pedro tinha uma missão a cumprir. Pedro não ia ser julgado e condenado à morte como Jesus foi em Jerusalém, porque Pedro tinha que chegar em Roma. Então, Pedro tornou-se a si e disse, Agora vejo que o anjo do Senhor, que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo do judeu. Ou seja, que ele fosse morto. Então, Pedro reconhece, o Senhor mandou o seu anjo para me libertar. Está aí, meus irmãos. Nós temos que acreditar nos anjos. Temos que acreditar na missão dos anjos. Os anjos obedecem a Deus. Pedro está dizendo, Deus mandou o seu anjo. Então, nós também temos que amar os anjos. Invocar o nosso anjo da guarda. O santo padre Pio falava tanto do anjo da guarda e tantos outros padres, São José, Maria, Escrivá de Ibalagra, tantos. Os anjos vêm nossa proteção. Porque todos que trabalham para Deus sofrem provações, perseguições. Sim, o demônio não dá sossego para a gente. Mas invoque os anjos de Deus. Peça, Senhor, mande seu anjo para nos proteger como protegeu Pedro. E termina aqui dizendo, refletiu o momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João. João é o evangelista. São Marcos. João Marcos. Pedro foi solto porque a igreja fazia oração por eles na casa de São Marcos. Hoje, amanhã, é dia de nós rezarmos muito pelo Papa. pela sua saúde, pelas suas necessidades, por tudo aquilo que ele precisa. Depois, dessa leitura dos atos apóstolos, a igreja coloca para nós o Salmo 33. É um Salmo de louvor, um Salmo que dá graça, dá glória a Deus, um Salmo que mostra como Deus nos protege, como protegeu a São Pedro. É um Salmo maravilhoso, o Salmo 33. Eu vou ler para você os versículos que aparecem aí na liturgia de hoje. Diz assim, Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará os meus lábios. Bendirei continuamente ao Senhor, darei glória ao Senhor a minha vida inteira. Seu louvor não deixará os meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor, ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor, juntos exaltemos o seu nome. É um pedido de louvor. E aqui quero destacar alguns versículos. O versículo 5 diz assim, Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Meus irmãos, quem de nós não tem temores? Quem de nós não tem medo de alguma coisa? Quem de nós não tem aflição, temoração? Então, é bom a gente ouvir essa palavra do salmista, Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Então, Procurei o Senhor na hora dos seus temores, na hora das suas preocupações, aflições. O salmista diz, Livrou-me de todos os temores. É preciso acreditar, confiar, jogar-se no Senhor. E Ele age. Quando a gente faz isso, Ele age. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Que bonito esse versículo 8. O anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o amam e o salva, os liberta. Que coisa maravilhosa invocar esses anjos que nos cercam e nos protegem. Depois, o versículo 18 diz assim, Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. Vou repetir para você. Apenas clamaram os justos. Os justos são aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que buscam a santidade. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. Aí Ele completa, no versículo 20, uma coisa que completa o versículo 18, que eu acabei de ler. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. São numerosas as tribulações do justo. A pessoa que quer andar direito, a pessoa que ama a Deus, a pessoa que prega o Evangelho, a pessoa que ajuda os outros. São muitas as provações do justo. Mas de todas as livra o Senhor. Então a gente não pode se desesperar no meio da tribulação, da tentação, da aflição, da preocupação. Não. Lembra disso? De todas as livra o Senhor. São Paulo explica isso de maneira muito bonita. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, São Paulo diz, Deus é fiel. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E junto com a provação, o Senhor nos dá a sua graça. Para suportar a provação e sair dela. Ok? Deus dá a provação, Deus permite a provação, mas Ele dá a sua graça para que a gente persevere nela e saia dela. Ok? Esse diz o salmista, são muitas as tribulações do justo, mas de todas as livra o Senhor. Acredite nisso. Sempre que você estiver em tribulação, em tentação, em dúvida, em medo, diga, vai passar. Vai passar. Porque Deus me dá a sua graça. Se Deus permite a nós, meus irmãos, a tribulação, os santos nos ensinam que é para a nossa purificação, a nossa santificação, o nosso crescimento. Santo Agostinho fala, se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Ele nunca permitiria o mal entrar na história dos homens. Deus é sábio, Deus é santo, Deus nos ama. Então, quando Deus permite que a tribulação nos envolva, Ele dá a sua graça. Peça essa graça a Deus. Senhor, me dá a sua graça. Como diz São Paulo, para que eu enfrente essa aprovação. Eu não desanime diante dessa aprovação. Eu tolere essa aprovação. E eu saia dela. E a gente sai dela. sempre sai dela. Basta confiar em Deus. Está aí, então, o Salmo 33. E depois, né, dessa, São 33, então, a igreja coloca para nós outra leitura. Coloca a segunda leitura, que é de São Timóteo, né, carta de Paulo a Timóteo, né, está aqui no, 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 segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vai do versículo 6 até o versículo 8, né, e depois vai também do versículo 17 até o versículo 18. Então, vamos ler aqui, né, a gente vai entender por que que nessa festa de São Pedro e São Paulo, Jesus coloca aqui essa leitura sobre São Paulo. E depois vai colocar o Evangelho, que é sobre São Pedro, exatamente para celebrar os dois, né. Então aqui, dois Timóteo 4, de 6 até 8, a gente encontra assim, São Paulo dizendo, quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. O instante da minha libertação se aproxima. Paulo sabia, né, que ele, que ele, ia ser morto logo, né. Essa expressão que ele usa, estou a ponto de ser imolado, né, significa, eu sirvo de libação, ou seja, eu sou como que um oferta, um holocausto, né, aí oferecido a Deus. É o martírio que ele sabe que vai passar e que vai oferecer a Deus, né. Combati o bom combate, bonita essa expressão, né, combati o bom combate, um combate por Deus, não um combate para ficar rico, um combate para ficar famoso, um combate para ter os prazeres do mundo, não, vai combati o bom combate, para pregar o evangelho, né, e ele fala, resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, que bom isso, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, né. Na verdade, Paulo achava, né, que os cristãos achavam que Jesus fosse voltar talvez logo, não tem problema isso, né, quando ele voltar, voltou, e nós teremos que ser fiéis então a ele. Sabe, depois continua, né, ainda aqui do versículo 17, em que Paulo diz assim, contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegada aos ouvidos de todos os pagãos. Olha, Paulo fala todos os pagãos, porque Paulo chegou até o fim, né, do mundo conhecido que na época era a Espanha que envolvia Portugal, a todo mundo. E fui salvo das faces do leão, o Senhor me salvará de todo o mal e me preservará para o seu reino celestial, a ilha glória por toda a eternidade. Amém. Ou seja, Paulo sabia, meus irmãos, que ele ia sofrer muito. E sofreu, né. Eu quero lembrar aqui o que ele falou, por exemplo, na segunda carta aos corintios, né, ele escrevendo para os corintios, Paulo fala assim, é o capítulo 11, a partir aqui do versículo 23, 2 Coríntios 11 e 23, São Paulo fala assim para os corintios, olha só, muitas vezes vi a morte de perto, muitas vezes vi a morte de perto, cinco vezes recebido dos judeus, dos 40 açoites menos um, os judeus davam 39 chicotadas só, era 40 menos um porque ele julgava que na quadragésima a pessoa podia morrer. Paulo diz que cinco vezes foi chicoteado, 39 vezes, três vezes fui flagelado, aí não é com chicote, aí é com vara, aí é com chicote. Então, ao todo, são oito flagelações, uma vez apedrejado, ficou quase morto, três vezes naufraguei, naufraguei, no mar, uma noite e um dia passei no abismo, no mar perdido, viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas, vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana é solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor. É impressionante, meus irmãos, o que Paulo passou e o que nós devemos a Paulo e nós devemos a Pedro. Eles são a coluna da igreja. São Paulo, a gente sabe, deixou 13 cartas e alguns acham que a carta dos hebreus também é de Paulo. Mas há uma linha moderna que acha que não, mas a teologia é de São Paulo. Toda a teologia católica, meus irmãos, é centrada em São Paulo. Paulo soube desdobrar tudo aquilo que o Cristo ensinou e que ele recebeu também por revelação. Então, olha que coisa impressionante, ele escreveu cartas às comunidades que ele evangelizou. Escreveu carta aos Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, etc. Escreveu cartas a Timóteo e Tito que ele sagrou bispo e colocou Timóteo na cidade de Éfeso e colocou Tito na cidade da ilha de Creta e deu todas as orientações de como deve ser o bispo, o diácono, o presbítero. Isso vale até hoje. Foi Paulo quem deixou. Impressionante. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui na figura de São Paulo, quem quiser ler um livro muito bom sobre São Paulo, tem um livro da editora Quadrante que se chama O Apóstolo Paulo. Por que eu digo que esse livro é muito bom? É um livro grosso, tem aí cerca umas 500 ou 600 páginas. Mas é que esse escritor, um padre alemão chamado Josef Hofner, Josef Hofner, durante 30 anos, ele fez todo o caminho de São Paulo. Todas aquelas quatro viagens que São Paulo fez, saindo ali de Antioquia, indo a ele de Chipre, aí subindo para o continente da, hoje a Turquia, andou em todas aquelas cidades ali, voltava para a Antioquia, de Antioquia de novo, aí chegou até a Grécia, até Corinto, Atenas, depois Éfeso também, depois ele foi para a Macedônia, a região de Colossos, Filipos, Tessalônica, e depois ele volta e aí ele é preso, depois da terceira viagem, ele apela para César, como eu já falei, e depois acaba até preso lá no ano 60. Mas que coisa interessante. Nota a diferença entre São Pedro e São Paulo. Pedro era um pescador da Galiléia, então Pedro certamente não sabia bem o grego e não sabia também o latim. Mas Pedro certamente sabia o hebraico e o aramaico. Então, o pescador da Galiléia não é assim uma pessoa erudita em língua, já Paulo não. Olha como é que Deus sabe usar a pessoa dentro da sua capacitação. Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, na Silícia, que era na Turquia de hoje, e tudo aquilo estava no poder do Império Romano. então a cidade de Tarso era uma cidade romana. Ali se falava certamente o latim e o grego principalmente. Então, Paulo, que era filho de judeus, ele sabia o hebraico e o aramaico. Com 15 anos, Paulo foi para Jerusalém para estudar na escola do Rabino Gamaliel. Então, se tornou fariseu, doutor da lei, aquela rigidez de seguir aqueles preceitos, achando que aqueles preceitos é que dava a salvação. Bom, por isso que Paulo teve que sofrer uma conversão chocante, aquela queda do cavalo quando ele ia para Damasco para prender os cristãos com cartas dadas pelo sumo sacerdote. Paulo era uma pessoa respeitadíssima ali em Jerusalém. O sumo sacerdote deu delegação de poder a Paulo para prender os cristãos. E ali Jesus, então, marcou aquele encontro com ele que a gente já conhece. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Engraçado, né? Jesus não disse Paulo, por que você persegue os cristãos? Não, por que você me persegue? Aí, Paulo, teve aquela queda, ficou cego, vai lá para Damasco, aquele discípulo maravilhoso, Ananias, ora por ele, caem como que escamas dos seus olhos, Paulo é batizado, quando Ananias coloca as mãos sobre ele e reza, ele foi renovado no Espírito Santo, e Paulo começou essa história maravilhosa. Agora, veja que coisa interessante, por que que Paulo foi pregar para todos os pagãos e Pedro não? Pedro foi pregar mais para os judeus, por que? Porque Pedro certamente não sabia o grego, o latim, Paulo sabia, Paulo sabia o hebraico, o grego, o latim, a prova disso é que Paulo chega em Atenas, por exemplo, que era a capital da cultura filosófica do mundo na época dele, as grandes pessoas iam todas estudar em Atenas, e Paulo é recebido ali no Areópago, que era aquele lugar onde os filósofos gregos se reuniam para discutir, as suas filosofias, bem perto ali da cidade alta, que é o chamado Panteão, Partenão, que é aquele templo magnífico que os gregos fizeram para a virgem protetora de Atenas, Atenéia. Eu estive lá nesse lugar umas duas vezes. Paulo ali foi recebido pelos filósofos gregos, que só discutiam alta filosofia, era o platonismo, eram outras coisas. ali Paulo é recebido, e ele fala num grego de primeira linha que os filósofos aceitaram. Só que quando ele começou a falar da ressurreição de Cristo, aí começaram a zombar dele porque não acreditavam na ressurreição, mas é interessante, os atos da porta dizem que o Areopagita, o Dionísio, se converteu. e também algumas mulheres. E ali em Atenas começou o cristianismo. Paulo não ficou muito tempo em Atenas não, porque ali em Atenas ele foi muito rejeitado, não achou espaço para realmente pregar muito, eu acho que ele deve ter feito aquilo que Jesus falou, sacudiu o pé, o pó dos pés e foi para Corinto. Lá em Corinto ele ficou três anos. Corinto é perto de Atenas, ficou ali três anos. É uma história maravilhosa de Paulo, e é outra coisa interessante, depois ele, quando ele foi preso pelos judeus que queriam matá-lo em Jerusalém, ele apelou para o César e então o governador Félix o mandou para Roma e ele foi julgado lá em Roma e lá foi absolvido. No ano 60, 62 que Paulo ficou numa prisão domiciliar ele foi absolvido porque Roma não achou motivo para condená-lo à morte e Paulo foi solto. Bom, aí o que eu queria destacar aqui para nós nossa reflexão, né? Como Deus usa cada um conforme a sua capacitação e aí deve colocar a nossa capacitação a serviço de Deus. Pedro não tinha condição de fazer o que Paulo fez naquelas quatro viagens então Pedro foi para Roma e ali em Roma Pedro foi trabalhar com os judeus que já existiam os cristãos que já existiam ali em Roma e também com os judeus. Então assim que a gente sabe que no ano 46 o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma e ele confundia os judeus com os cristãos porque eram os únicos povos monoteístas que adoravam um único Deus não aceitavam adorar aqueles deuses todos da Grécia e de Roma. Então Cláudio expulsou todos os judeus e cristãos de Roma no ano 46. Então já havia ali. E ali Pedro então vai trabalhar e ali Pedro fica até o final da sua vida. Mas ali ele fundou a igreja junto com São Paulo. Paulo tinha passaporte romano porque o pai tinha comprado a cidadania romana. Era possível naquela época. É como se você hoje pudesse comprar por exemplo para ser cidadão americano. Cidadania. Entende? Com todos os direitos de um cidadão americano. Por isso que Paulo pode recorrer a César. E olha que outro detalhe interessante. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Por quê? Porque o romano não podia ser crucificado. O cidadão romano ele era condenado à morte ele era decapitado. Quem não fosse romano podia passar pela pena da crucificação. que Pedro passou. E segundo os escritos de Eusébio de Cesareia e de Santerineu de Leão século II século III Pedro teria dito não sou digno de morrer de cabeça para baixo porque eu traí o meu Senhor. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Como que ligando a terra ao céu. E assim Pedro morreu. Olha gente nós temos uma dívida tremenda com esses dois apóstolos. tremenda porque se esse cristianismo chegou até nós se essa fé chegou até nós porque esses homens colocaram em Roma a igreja que está lá até hoje. Alguns me perguntam assim por que a igreja é romana? Ser romano não é identidade da igreja. Eu quero explicar isso daqui. a igreja tem quatro marcas que são como que a sua identidade. Você tem a sua carteirinha de identidade. Você já reparou que nela tem quatro marcas que são sua? Veja tem seu nome completo tem o seu RG o seu número tem a sua assinatura na verdade são coisas que só são suas e tem a sua fotografia quatro coisas. Cristo também colocou na carteira de identidade da igreja quatro características quais são? a igreja é una santa católica e apostólica isso está no credo no credo no credo no Constantinopolitano nós estamos creio na igreja una santa católica e apostólica não tem romana não tem roana isso quer dizer o que? se quando o papa sai de Roma ele vai morar em algum outro lugar não tem problema nenhum e muitos papas moraram fora de Roma a gente sabe por exemplo que no chamado exílio francês os papas ficaram setenta anos na França mais ou menos de mil trezentos até mil trezentos e setenta um rei francês muito forte Felipe IV o Belo conseguiu puxar o papa para a França porque o papa estava com muitas dificuldades em Roma e os papas ficaram em Avignon na França setenta anos que coisa impressionante nós tivemos ali vários papas franceses quase que todos os cardeais eram franceses aliás foi muito difícil para a igreja foi preciso que Santa Catarina de Sena doutora da igreja era uma freirinha simples com menos de trinta anos de idade saiu de Siena na França na Itália foi até Avignon na França conseguiu audiência com o papa e chamava o papa de meu doce Cristo na Terra olha respeitava o papa profundamente mas falou para o papa santidade volte para Roma volte para Roma porque o estado pontifício está jogado a desordem a igreja tinha um estado pontifício de 40 mil quilômetros quadrados com muitas cidades que eram governadas pelo papa pagavam impostos e tudo mais esperavam também os benefícios mas Roma estava o estado pontifício estava numa desordem e que Santa Catarina de Sena vai lá e fala para o papa volte santidade estou sentindo aqui na sua corte o odor fétido do inferno meus irmãos que coisa impressionante é assim que agem os santos os santos não chegam batendo no papa batendo na igreja como fizeram os heréis não o santo respeita a igreja respeita o papa mas fala a verdade para o papa com todo o respeito santidade volte para Roma estou sentindo aqui o odor fétido do inferno sim e o seu Gregório XI fez a sua malinha e voltou para Roma ela disse não tenha medo santidade o papa tinha medo de voltar para Roma ser deposto ser perseguido ser morto porque havia aqueles aqueles desejos das famílias importantes fazerem o papa os imperadores queriam fazer o papa havia uma ingerência tremenda sobre a igreja Santa Catarina não santidade volte para Roma Deus está com o senhor vamos rezar e o papa voltou e elas chamavam o papa de o meu doce Cristo na terra então a gente vê aí que o papel de Pedro é um papel muito importante bom e aí o evangelho meus irmãos de hoje para a gente já ir logo nele é aquele evangelho que nós já conhecemos muito bem o evangelho de São Mateus capítulo 16 começa no versículo 13 em que Jesus escolhe Pedro para ser o primeiro papa da igreja então diz aqui o texto Mateus 16 versículo 13 seguintes chegando ao território de Cesareia de Filipe Filipe era o filho de Herodes que era um tetrárca na região de Cesareia Jesus perguntou a seus discípulos no dizer do povo quem é o filho do homem responderam uns dizem que é João Batista outros Elias outros Jeremias ou uns profetas disse-lhes Jesus e vós quem dizeis que eu sou Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o filho de Deus vivo tu és o Cristo o filho de Deus vivo meus irmãos isso não era fácil de dizer os judeus esperavam há mais de 700 anos o Messias o Cristo que Messias quer dizer Cristo em grego Messias em hebraico Cristo em grego Christos e houve muitos falsos Cristos houve muitos falsos mas Pedro ele acerta no alvo tu és o Cristo e tanto que não foi assim só pela cabeça dele que Jesus fala pra ele feliz é Simão filho de Jonas porque não foi a carne ou seja o humano que é nem o sangue que te revelou isso mas o meu pai que está no céu olha que coisa interessante é o pai que escolhe Pedro e coloca na boca de Pedro essa profissão de fé que fez Jesus entender que ali estava o primeiro papa mas é um designo do pai não é a carne e o sangue que te revelaram isso mas meu pai que está no céu isso é muito importante a gente entender o papado é um designo de Deus que Cristo implantou veja aí quando continua né e eu te declaro tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu te darei as chaves do reino dos céus que bonito né a chave meu irmão é o poder de abrir e de fechar tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus eu não consigo entender sinceramente com todo respeito aos meus irmãos protestantes mas eu não consigo entender porque que eles não aceitam o papa são claríssimas as palavras de Jesus claríssimas e o mais interessante que eu gostaria de relembrar aqui é que no primeiro capítulo do evangelho de São João tem um fato muito importante que a gente compreender que fato é esse Santo André era irmão de São Pedro André era discípulo de João Batista né e João Batista apresentou Jesus para os seus discípulos dizendo eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ele né então André procurou Pedro seu irmão e disse encontramos o Messias e levou Pedro que se chamava Simão levou Simão a Jesus e aí o evangelho de São João capítulo 1 versículo 40 diz uma coisa impressionante que nesse primeiro encontro de Jesus com Simão Jesus olhou fixou os seus olhos em Pedro tá escrito no evangelho fixou os seus olhos em Pedro e disse tu és Simão filho de João serás chamado Kefas em hebraico quer dizer pedra em Petrus em grego e pedra em português né tu és Simão será chamado Kefas pedra Pedro né porque que Jesus muda o nome da pessoa porque é uma missão sagrada que a pessoa vai receber por isso que os papas mudam de nome por isso que uma irmã quando entra num mosteiro muda de nome né era sempre assim porque que Jesus Deus chamou Jacó de Israel chamou Sarai de Sara chamou Abrão de Abraão porque sempre é uma missão especial sagrada que Deus está dando então no primeiro encontro que Jesus teve com Pedro isso é relevante meus irmãos primeiro encontro ele diz tu és Simão filho de João será chamado Kefas aí o evangelho de São Mateus de hoje tu és Kefas a palavra que Jesus foi essa Kefas traduzido para nós Pedro tu és Pedro sob esta pedra porque Kefas em grego quer dizer pedra sob esta pedra que é você o Papa eu construirei a minha igreja edificarei a minha igreja né claro que Jesus Jesus é a pedra espiritual da igreja fundamental Cristo é a cabeça da igreja mas a igreja é uma sociedade humana que precisa ter uma hierarquia né uma sociedade sem hierarquia não funciona não tem ordem não tem progresso no Brasil nós temos um presidente no estado tem um governador na cidade tem um prefeito no quartel tem um comandante na escola tem um diretor se não tiver um chefe não vai tem que ter uma cabeça e como a igreja é uma instituição humana Cristo colocou Pedro como cabeça o Papa né então é dogma de fé né lá do concílio Vaticano II naquela naquele documento daquela constituição chamada Pastor Eternos que quando o Papa proclama um dogma ele não erra tem assistência do Espírito Santo veja não importa se o Papa seja tenha pecado porque nós não podemos confundir infalibilidade com impecabilidade o juiz pode ser pecador mas toda sentença que ele dá vale por quê? porque é o estado que garante ok mal comparando Pedro quando ele o Papa se confessa também mas quando ele proclama um dogma mais ou menos 12, 13, 14 vezes na história da igreja um Papa proclamou um dogma ele não erra não pode errar por isso que para nós cristãos é dogma de fé nós temos que obedecer e seguir o dogma da Imaculada Conceição proclamado pelo Papa Pio IX né 1854 o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII né e muitos dogmas no livro que eu escrevi que eu chamei A Minha Igreja esse livro aqui A Minha Igreja eu tenho aqui uma relação de das vezes que um Papa da Igreja proclamou um dogma tem aqui pelo menos 12 vezes né é interessante a gente conhecer isso são dogmas que a gente não pode duvidar né não vou leitura aqui porque nosso tempo não dá já estamos aí chegando a quase 45 minutos de nossa conversa mas é muito interessante isso a gente a gente é saber né que que o Papa foi escolhido por Cristo e olha que coisa impressionante Jesus ele diz né é sobre ti edificarei a minha Igreja Pedro é a pedra de unidade da Igreja né mesmo Pedro tendo negado Jesus três vezes depois ele fala para Pedro né Pedro tu me amas né lá no Evangelho de São João lá no capítulo 19 21 Pedro tu me amas sim então apacenta as minhas ovelhas três vezes Jesus confirmou é você mesmo Pedro né eu sei que você me negou por causa da sua fraqueza por causa não sei um pouco do seu orgulho e eu deixei você bater a cabeça no chão três vezes que é pra você deixar de ser orgulhoso entender que você vai guiar a minha Igreja não é com o teu poder mas é com a minha graça então Jesus deixou Pedro o negar três vezes para Pedro se humilhar bastante porque como diz São Francisco de Sales ninguém se torna humilde se não for humilhado ninguém se torna humilde se não for humilhado Pedro foi humilhado aceitou a humilhação se arrependeu chorou amargamente e continuou sendo o primeiro Papa e viveu maravilhosamente morreu de cabeça para baixo por amor a Jesus em 1870 meus irmãos quando houve o Conselho Vaticano I o Conselho Vaticano I disse uma coisa muito importante na Constituição chamada Pastor Eternos capítulo 1, 2 e capítulo 4 que ele fala do Papa porque o Papa estava sendo muito atacado naquela época então o Conselho proclamou o dogma da infalibilidade do Papa quando ele proclama um dogma e o Conselho diz assim segue que qualquer que suceder a Pedro né esse segundo a instrução do próprio Cristo obtém o primado de Pedro sobre toda a igreja então todos que sucederam a Pedro os Papas legítimos porque houve Papas que não foram legítimos chamados antipapas nós tivemos cerca de 37 antipapas na história da igreja mas o o o o Conselho Vaticano I 1860 fala todos aqueles que sucederam a Pedro por vontade do próprio Cristo eles obtém o primado de Pedro sobre a igreja universal o Papa na igreja meus irmãos ele tem os três poderes o Papa exerce o executivo o legislativo e o judiciário claro que ele não faz isso sozinho para exercer o poder executivo dele ele tem no Vaticano chamado de castérios são as sagradas congregações sagrada congregação da fé sagrada congregação dos bispos sagrada congregação dos leigos uma série de sagradas são como os ministérios de um país então ele é ajudado na sua função de executivo na parte legislativa ele tem também todos o assessoramento o Papa por exemplo ele tem as academias pontifícias do Vaticano a academia pontifícia da ciência por exemplo envolve mais de 26 prêmios Nobel nenhuma universidade do mundo tem uma assessoria tão forte como o Papa tem o Papa convida os prêmios Nobel de todas as especialidades do mundo para assessorarem ele quando ele precisa tirar uma dúvida esclarecer uma coisa para ele poder legislar para a igreja entende quando ele vai escrever uma encíclica um moto próprio vai escrever uma constituição apostólica ele consulta e depois ele age como juiz a última instância de decisão de problemas é o Papa recorrer ao Vaticano então Cristo quis colocar na mão do Papa todo esse poder então por isso que a igreja não é uma democracia na democracia você tem três poderes interdependentes a gente vê aí a briga que existe no Brasil às vezes entre o presidente o judiciário e o congresso na igreja não tem essa briga porque o Papa exerce os três poderes ou seja a igreja desceu do céu houve uma heresia que cresceu dentro da igreja chamada igreja popular que cria o que? cria uma igreja nascida do povo que o povo legislasse o povo tivesse o poder como na democracia a democracia é uma instituição humana boa para as nações democracia demoscratem demosc quer dizer povo kratem quer dizer poder democracia é o poder do povo é o melhor regime de governo mas para os homens não para uma instituição divina entendeu? por que meus irmãos? por que isto? porque se a igreja tivesse nascido do povo que tinha acabado tinha acabado na primeira perseguição ali dos judeus em Jerusalém ainda mas como ela nasceu do alto com Cristo cabeça o Espírito Santo a alma e o Papa o fator de unidade que exerce os três poderes a igreja nunca foi vencida e Cristo prometeu as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela é a promessa mais maravilhosa que Jesus fez para a igreja já são dois mil anos essa igreja que foi massacrada pelos judeus massacrada pelos romanos massacrada pelos nazistas massacrada pelos comunistas massacrada pelos laicistas massacrada pelos ateus e essa igreja continua triunfante sabe meus irmãos Cristo não prometeu para a igreja que aquela igreja não sofreria Cristo não prometeu para a igreja que a igreja não seria perseguida que não teria mártires não prometeu mas ele prometeu nunca será vencida que coisa maravilhosa que alegria a gente tem que sentir de ser católico porque nós já somos vencedores se Cristo fez essa promessa nunca as portas do inferno prevalecerão contra ela acabou vem o que vier né eu tenho um amigo meu padre já faleceu que ele dizia se os padres não acabaram com a igreja ninguém mais acaba ele era padre né mas não é só padre não houve tantos leigos na igreja maus houve padres maus herés houve bispos maus herés houve até papas que não tiveram que não foram muito bem escolhidos para ser papa mas a igreja continua continua né Cristo assim no meio de todas essas circunstâncias essas vicissitudes que a igreja passa ela vai em frente eu quero contar uma coisa muito bonita para vocês houve um um historiador alemão né que estudou é Ludwig von Pastor era o nome dele Ludwig von Pastor ele escreveu a história dos papas em 40 volumes grossos e esse homem era protestante olha que interessante mas ele achava tão interessante a vida a história dos papas que ele escreveu 40 volumes né existe em espanhol não tem em português eu acho aqui na faculdade aqui na faculdade perto da minha casa a fatéia das irmãs de Salesiano tem essa coleção ali mas que coisa interessante o Ludwig Ludwig von Pastor depois que ele acabou de escrever os 40 volumes ele protestante ele se tornou católico sabe por quê? porque ele disse assim vou me tornar católico porque a igreja católica é a igreja verdadeira e porque ele chegou a essa conclusão se a igreja não acabou com tanto problema dentro dela as heresias os cismos as separações as perseguições de fora se essa igreja não acabou realmente essa igreja é divina e eu vou me tornar católico e o Ludwig se tornou católico bonito né tem o nosso amigo Scott Hahn também né meu amigo pode chamá-lo de amigo porque eu tenho até vários livros dele autografados que eu estive na casa dele duas vezes lá nos Estados Unidos até trouxe ele aqui na Canção Nova uma vez para nós fazermos um retiro e o Scott Hahn hoje os maiores pregadores nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos ele tem trabalhos hoje no Vaticano escreveu muitos e muitos livros criou inclusive um instituto de teologia lá na cidade dele Stilbenville né ali nos Estados Unidos e o Scott Hahn era um pastor presbiteriano que batia pesado na igreja mas batia pesado chamava a igreja de herége e tal mas quando ele assistiu uma missa começou a ler os santos padres da igreja e o homem se converteu ele era doutor em teologia bíblica especialista em apocalipse hoje meus irmãos escreveu aquele livro maravilhoso né que eu estou publicando todos os caminhos levam a Roma conta a conversão dele e depois de cinco anos da conversão da esposa a Kimberly Hahn né e depois ele escreveu aquele maravilhoso livro Banquete do Cordeiro escreveu um livro maravilhoso sobre Nossa Senhora Salve Santa Rainha um ex-protestante escrevendo um livro sobre Nossa Senhora escreveu um livro sobre as bases da nossa fé né tá aí quando as pessoas mergulham realmente no mistério do Papa que Cristo concedeu à igreja não tem outra explicação né tá aí são essas coisas maravilhosas que nós temos na nossa igreja né então eu queria só confirmar terminar nossa conversa dizendo precisamos muito meus irmãos agradecer a Deus por esses gigantes da igreja que derramaram o seu sangue que nos ensinaram a doutrina ensinaram a teologia nos torceram até aqui e pedir a Deus por eles né rezar pelo Papa todos os dias todas as missas nós rezamos pelo Papa pelos bispos por toda a igreja porque ele precisa muito porque ele precisa muito das nossas orações imagina o Papa Francisco um homem com oitenta e tantos anos viajando por esse mundo inteiro não é fácil não olha eu vou dizer a vocês eu já estou com setenta anos e eu me sinto cansado muitas vezes imagina o Papa com oitenta e dois oitenta e três né temos que rezar por ele rezar pelo Papa pelas suas necessidades suas intenções sua saúde glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém eu quero lembrar que segunda-feira nós temos a nossa live às sete e meia ou oito horas da noite respondendo perguntas então se você quiser mandar sua pergunta mande pelo nosso Facebook pelo nosso e-mail né o e-mail da editora Cleofas e vamos responder as suas perguntas se Deus quiser na segunda-feira ok que tenham todos um domingo abençoado por Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém